Música Música Eu tava aqui agora dando uma olhada nos comentários do vídeo do vídeo de ontem, que é o vídeo que eu falo sobre como tá a ilha de São Martão se a gente vai voltar pra lá e gente, posso falar? Eu tô muito assim emocionada de verdade com os comentários de vocês. É tanto amor aqui nos comentários e assim, eu falo aqui pra vocês que nós somos a família mais unida do Youtube e não é da boca pra fora não é só qualquer pessoa vir aqui e ler esses comentários vocês tem noção? Tem mais de 2.700 comentários, menos de 24 horas, olha isso e é tanto amor que sério, não cabe dentro de mim. De verdade, gente, eu fico olhando esses comentários e eu fico pasma de ver quanto amor que tem aqui na nossa família e eu sou tão grata. Vocês não imaginam quão grata eu sou por nossa família ser assim tão unida, ser tão forte e por esse amor que vocês me demonstram. Então aqui nos comentários eu vi uma palavrinha que apareceu muitas vezes aqui nos comentários e é apoio. E muitos de vocês falaram quanto que vocês percebem que eu e o Davi, nós nos apoiamos, né? Depois que tudo isso aconteceu e mesmo antes, durante a faculdade de medicina, todas essas etapas e fases e tudo. Apoio é fundamental. Vocês nos apoiam de uma tal forma, vocês tem nos apoiado tanto e isso tem feito toda a diferença pra gente nesse recomeço. São tantos comentários que não dá pra responder todo mundo, mas eu vou pegar aqui umas horinhas e eu quero responder o máximo de pessoas que eu conseguir aqui nesse vídeo. E aí falar tanto de apoio, apoio assim, me fez lembrar de uma história pra contar pra vocês que não é muito antiga não. Foi... Quando foi? 2015? 2016. 2016. Fevereiro? 2016. De uma prova assim de apoio, olha, intensa. Então deixa eu já fechar aqui. Senta. Opa! Não é pra perder o cabelo não. Como vocês sabem, a faculdade de medicina do Davi é um processo muito demorado, muito longo pra entrar. Já fizemos vários vídeos falando sobre isso. Clica aqui, vou deixar um card pra vocês, se vocês quiserem ver como que funciona o processo pra entrar na faculdade de medicina nos Estados Unidos. Basicamente, o processo todo demora mais ou menos um ano. E a etapa final é uma entrevista. É como se fosse uma entrevista de emprego mesmo. Você vai lá, tem entrevista com os professores da universidade, tudo. E aí, finalmente chegou o dia dele pra entrevista. em Atlanta, nos Estados Unidos. E aí ele foi. Gente, eu fiquei tão ansiosa e tão nervosa porque tantos anos de estudo ia se resumir naquele dia. Se ia ser aceito ou não. Então eu fiquei muito, muito, muito tensa. E aí, no dia da entrevista dele foi na sexta? Ou foi numa quinta? Foi numa sexta. É. Eu tava lá em casa, de boa, assim, editando fotos, como vocês sabem, eu sou fotógrafa. E de repente, comecei a me sentir muito mal. Muito, 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 muito mal. E aí eu pensei, tem uma coisa estranha. E vocês sabem que a gente morava lá sozinho, né? As nossas nossas famílias moram no Brasil. Eu liguei pro hospital só pra falar meus sintomas, pra saber o que eu podia fazer e tal. E aí, assim que eu falei os meus sintomas, eles falaram, você tem cinco minutos pra chegar no hospital. Se você não chegar, a gente vai te mandar uma ambulância. E eu fiquei, putz, tá sério? Pro hospital falar que eu tenho cinco minutos pra chegar no hospital, senão eles vão me mandar uma ambulância. Falei, ferrou. E correndo com um amigo nosso, que era nosso vizinho, cheguei lá, já fui internada. Fiquei o dia inteiro no pronto-socorro, passando muito mal, fazendo milhares, milhares de exames. Era o dia da entrevista do Davi. Ele tava se arrumando pra ir pra entrevista e de repente ele me liga. Aí eu, o que eu vou fazer? Não posso falar pra ele que eu tô no hospital. Tipo, Oi amor, tudo bem? Você tá indo pra sua entrevista? Legal, estou internada no pronto-socorro, passando muito mal. Não, não ia dar pra fazer isso. Então ele falava assim, por favor me liga, eu quero falar com você pra me sentir melhor. Eu, não posso atender, porque eu vou ligar, ele vai escutar os barulhos dos aparelhos aqui. Não rola. Isso me dói. E aí eu inventei uma desculpa. Ele falou assim, ah, não tá funcionando meu microfone. nem sei o que eu inventei no dia pra ele. Eu digitei só as mensagens pra ele e eu dando maior força pra ele. Não amor, olha, fica calmo, vai dar tudo certo, a entrevista já é sua, você vai conseguir, essa vaga já é sua. E sabe, dando todo apoio pra ele, sendo que eu tava ali, com o braço estendido, recebendo medicação na veia, fazendo milhares de exames e médico entrando, saindo, tinha uns 10, uma hora perto de mim pra saber que exames que eu ia ter que fazer. E eu lá, não, tá tudo bem, amor, eu tô aqui, tá, vai dar tudo certo. Ele não fazia ideia do que tava acontecendo e que eu tava lá. Mas morrendo no hospital, é muito importante você ter o apoio das pessoas que estão perto de vocês, porque apoio faz toda a diferença. Faz toda a diferença pra você chegar mais perto dos seus objetivos. e por isso que eu sou muito, muito grata pelo apoio de vocês e por vocês apoiarem tanto a gente. E, falando em apoio... Que raiva, de cadeira que eu para... Cadeira que eu para de esse barulho! Que raiva! Ai, mano! Tem um óleo aí pra eu colocar nela? Tem. Ó, vamos ver se agora faz. Óleo da tua gordura. Semana passada, eu postei aqui um vídeo contando pra vocês uma surpresa muito legal. Fiquei tão feliz que a gente conseguiu finalmente abrir nossa caixa postal. E tá, eu sei que faz menos de uma semana que eu abri, mas, tô ansiosa pra eu saber se já tem alguma coisa lá, tá? Eu sei que não vai ter nada, a Lorraine faz uma semana, ninguém te mandou nada. Mas, ok! Eu tô curiosa e, mesmo assim, eu vou chamar o Davi pra gente ir lá ver se tem alguma coisa. E... tá muito frio. E muitas pessoas, quando eu faço stories e vejo eu reclamando do frio, ficam falando, nossa, mas nem tá frio, aqui no Brasil tá bem mais frio. Mas, gente, a gente morava na ilha e só imagina que dentro de casa era praticamente 40 graus Celsius. Você ir de 40 pra 9 é muita diferença, né? Nossa, é muita diferença. A gente tem que ficar de moletom em casa aqui, né? Nossa, é porque aqui não tem aquecedor central, então é por cômodo. Então, assim, você tá na sala quentinha, aí vai pro quarto, tem que aquecer o quarto, depois tem que aquecer a cozinha, depois tem que aquecer o banheiro. Aí, tipo, é assim, é cômodo por cômodo, então você vai ficando com frio, mas faz parte, né? O problema é que eu fico desligando, né? Gente, tá muita raiva. O Davi fica desligando os meus aquecedores. Hashtag Davi, para de desligar os aquecedores porque não tá dando assim. Ah, vou parar. Não dá. Porque a Lô fica deixando um monte desligada e ela esquece de desligar. Porque a pessoa tem frio. Mas deixa eu te contar, quando a gente casou era assim também, tá? Era assim, tava calor, eu queria ligar o ar-condicionado. E aí, o Davi falava assim, pode ir? Calma que a gente atravessou na rua, galera, olha só os carros. Aí, eu queria ligar o ar-condicionado. E aí, o Davi falava, não, não tá quente, não vamos ligar o ar-condicionado. E eu ficava lá morrendo de calor, morrendo de calor. Dava 15 minutos, ele, nossa, tá calor, vou ligar o ar-condicionado. Tá, eu era zoado, mas eu ainda tô, eu tô melhorando ainda. Ah, tá super. Super. Ele fez a mesma coisa hoje, eu falei, tô com frio, vamos ligar o do corredor, ele, não, não precisa. 10 minutos depois, o que você fez? Aí, eu falei, não, acho que tá frio demais hoje, acho que hoje precisa. Então, vamos ver, temos cartinha. tomara que sim, bebê, tomara que sim. O Rio tá colocando cartinha agora. Ih, hora boa, Então, lá vai, alô, é a nossa, é a 519, bebê. Vamos ver, peraí. Gente, eu sei que não vai ter nada. Calma aí, calma aí, não abre. Pode abrir. Tá, não vai ter nada, mas tudo bem. Vamos ver. Preparado? Tem uma coisa ali. Tem coisa ali dentro. Tem uma coisa ali dentro. Tem uma coisa aqui dentro, é sério. Será que é alguma conta que a gente pagou? Não, tá falando que é uma coisa. Tá falando, artigo grande, atrás do balcão. Ô, louco. O que que chegou? Gente, tem alguma coisa grande ali atrás. Sabe que é uma caixa cheia de pastel do Brasil? Please, seja caixa de pastel, coxinha, guaraná. Gente, chegaram dois já. Ó, ótimo. Obrigado. 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 Gente, acabamos de pegar ali nossas primeiras cartas. Gente, eu tô sementando. Nossa, a Lô tá muito feliz, a gente tá muito feliz, porque fazia muito tempo que a gente não sentia essa sensação, né? Gente, é tão gostoso receber cartas, e vocês deram numa, não era um pacotinho, gente. Eu abri com vocês. É o pastel? Ui, tá cheio de pastel. Tá pingando o óleo aí? Tá pingando, ó, a coxinha aqui, ó. Então vamos lá pra casa abrir agora. Beleza, vamos pegar então nossas caixinhas aí. Então, se você tá feliz, tem que correr na rua. E aí, bebê? Eu tô muito feliz. Eu tô com cartinha. Tá feliz agora? você tem que pegar e tem que cruzar a rua sem olhar. Tá. Tô zoando. Tia, cartinha, São os primeiros recebidinhos de vocês. E faz mal pouco tempo, né, gente? Acabou de abrir, era sexta ou quinta, né? Feira-feira, é. Acabou de abrir o correio, já veio coisa. Gente, vocês são muito incríveis, tipo, tocar nisso, parece que eu tô tocando em vocês, sabe? Aí eu vejo, cara, vocês são reais, tem gente aí do outro lado mesmo, sabe? É muito legal ter esse contato tão próximo com vocês. Então, vamos lá logo, eu quero chegar lá. Vamos lá. Mas, Camille, vamos lá dar uma andada no parque ainda, né? Tchau. Tchau. Tem presentinho, tem presentinho. Gente, então eu trouxe o Davi porque a pessoa aqui, ó, tá mais curiosa que eu. Eu tô muito curioso, galera. Gente, antes de mais nada, antes de abrir, eu queria agradecer o carinho de vocês. Sério, não faz nem uma semana que a gente postou nossa caixa postal pra vocês, tipo, mandarem cartinhas pra gente ter essa conexão mais próxima e vocês já mandaram. Tipo, eu juro, eu tinha certeza que eu ia chegar lá e não ia ter nada. Sério. Então, vamos lá aos primeiros pacotinhos aqui da nossa família do YouTube. E eu não vou ler a cartinha aqui, tá, gente? Porque é uma coisa pessoal que eu vou ler depois com calma. A primeira cartinha é da... Carla. É, Carla. Carla Maciel. Carla, um beijo muito especial pra você. Eu e o Davi, assim que terminar aqui a gravação, a gente vai ler com carinho. Ai, que foco! E ela vive em Nantes, na França. Nossa, eu nunca ouvi falar de Nantes. Eu já ouvi falar. É. Uma cidade grande, uma... Carla, um beijão muito especial pra você. Ah, eu vi que você colocou o seu Instagram, então daqui a pouco, assim que eu terminar de ler a sua carta, eu já vou lá e te mando mensagem no Instagram pra gente conversar, tá bom? Um beijo pra você. Agora temos um pacotinho. É um pastelzinho. Olha a nossa ansiedade. Nossa, que bonito! Que bonitinho! Eu amei, ela escreveu aqui muito fofo na carta que ela adora brinquedos e ela achou que isso aqui é essa nossa cara porque é uma mamãe conversando com um filhinho. Ela disse que eu vou ser uma mamãe muito boa um dia. Já é? Você é minha mãe? Você cuida um monte de mim? Eu tenho que cuidar dele mesmo. Poppy, ó, um beijo, muito obrigada. Eu vi suas informações aqui, mesma coisa, assim que eu terminar aqui a gente vai mandar uma mensagem muito especial pra você e a gente conversa, tá bom? Um beijo, muito obrigada mesmo, de coração. Os passarinhos moriam falando. Estão se manifestando aí que eles querem abrir. Vamos ver. Deixa eu ver quem me deu. Ah, um livro? Eu acho que é um livro. Nossa, que letra maravilhosa! Caramba? Nossa! Tô chocada! Tô chocada! É da Nivania Souza. Nivania, um beijo, muito obrigada pelo carinho. Ah, a Nivania também deixou o contato dela, que bom! Sempre que vocês mandarem, deixem pelo menos o Instagram de vocês pra eu poder agradecer. Aqui ela tá falando que pra gente estar sempre junto esse presente é pra uns dois. É uma bíblia de casal. Que legal, bebê. Uau, deixa eu ver. Nossa, que lindo! Tem outro cartãozinho aqui, que fofa! Eu amava isso nos pacotes da Vi, quando eu achava que tava acabando e de repente, pá, tinha um bilhetinho à surpresa. Eu deixava os meus escondidos. Olha isso! Uau, eu nunca tinha visto uma bíblia assim antes de casal. Olha! É uma... Ela foca, tem vários assim, vários que focam em coisas dos casais se fortalecerem. Muito legal. Então, Carla, Mivania, Popdu, um beijo muito especial. Eu amei tudo que vocês me mandaram. Amei as cartinhas, amei as lembrancinhas, os presentinhos. Sério, vocês são incríveis. Vocês fizeram a nossa noite hoje. Não precisava mandar presentinhos. Sério, gente, só de ter a cartinha e poder ter esse contato com vocês é tudo. Mas obrigada do fundo do meu coração por vocês terem mandado. Eu amei e agora vocês fazem parte da nossa vida pra vocês. Olha a tua gordura. Uma boca. E se caísse essa fogo, velho? Você poderia ter causado um incêndio.